E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Oliveira e eu vou falar um pouquinho sobre as palhetas Select Jazz da D'Addario do Indies. Vamos lá? As palhetas Select Jazz são ideais para músicos populares e de jazz e são a escolha de artistas como Chris Potter e Charles Lloyd. Possuem som encorpado e vibrante, com projeção inigualável e estão disponíveis nos modelos com corte francês Filed e americano Unfiled para atender diferentes estilos musicais. Disponível para linha completa de saxofones e com nove numerações, indo de 2S até 4H. É só aí pessoal, vou ficando por aqui, mas qualquer dúvida que tiverem, pode falar com a gente lá no Facebook da D'Addario do Indies Brasil. Tá ok? Vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!